E a da Gustavo Moreira na área, começando mais um vlog para o nosso canal. Rapaziadinho, hoje estou aqui na Speedway Music Park, em Balneário Camboriú, onde eu vim prestigiar a presença do Opala do Udema, galera. Ele está lá na live, eu estou aqui embaixo, o carro está aqui parado em exposição. Vou mostrar um pouquinho para vocês do carro, os detalhes. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado. E é isso aí, rapaziada. Olha essa belezura aqui, galera. O Opala do Udema, mano. Se liga, rapaziada. Olha essa estupidez aqui. Isso aqui, mano, olha o diferencial, que louco. Rapaziada, se liga nesse carro, rapaziada. O que é isso aqui, mano? O Opala do Udema é muito louco, galera. Olha isso. Se liga, galera. Mó doideira, mano. Mó doideira. Rapaziada, pega a visão. Nesse carro do Udema. É a primeira vez que eu estou vendo ele. Que vale muito like esse carro aqui, rapaziada. Estamos aqui em Balneário Camboriú, na Speedway Music Park. A galera das motos estão lá em cima, lá. E aqui está o belíssimo Opala Tri, campeão do Armageddon. Opala do Josemaru Dema. Olha isso, galera. Que loucura. Rapaziada, esse carro aqui, aonde chega a causa, a buga, é o carro da NASA. Se liga só. Dá uma olhada no que é isso, rapaziada. É um monstro. A gente olhando de perto, o negócio é surreal. É um monstro. Muito louco mesmo. Olha isso aqui, galera. Cara, olhando isso aqui de perto, o cara tem que ser doido mesmo. Olha aqui do Opala, tudo furado. Tudo certinho. Todo o definido ali, carbono. Olha só. Se liga, rapaziada. Um projeto que fazia muito tempo que eu queria mostrar para vocês. Estou tendo a oportunidade agora de mostrar um pouco desse carro incrível disso aí, rapaziada. O que vocês acham desse carro aí? Deixem nos comentários aí, galera. O que vocês acham desse carro? Rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Moreira. E esse é o rolê de hoje aqui em Balneário Camburu, na Speedway Music Park. O Opala do Josemaro D, mano. Se liga só, galera. Galera, esse aqui é um brilhante que eu estou mostrando para vocês. Olha o motor. Olha o motor. Tamanho. As dimensionadas. O cárter, ó. Olha a descarga do Nego. Os detalhes. É surreal. A loucura que é isso aqui. Só quem olha. Aqui tem nitro. Olha aí. Muita doideira mesmo, rapaziada. Já temos um amiguinho aqui também que está aí olhando o carrinho. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o sininho ativado aí. E é isso aí. Deixem nos comentários aí um pouquinho sobre o Opala do Demo aí, ó. Olha isso, galera. Muito louco esse carro. Posso cair aqui. Que espetáculo. Que obra de arte, galera. Surreal. Olha o tamanho do pneu, galera. É muito incrível mesmo esse carro. Sonho realizado para mim pessoalmente ver esse carro. Agora eu quero ver ele no Armagedon. Em novembro no Velopark. Eu quero ver se consigo ir no evento do Velopark lá. Fazer uma presença. Que esse evento vai estar irado. O Armagedon. É isso aí, galera. Bora. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do Opala do Pudema. Tricampeão do Armagedon. Beleza, rapaziada? Que tal o homem aí, ó? Se liga. Aí, ó. Um bravo. Se liga, rapaziada. Opala. V8. Big Block. Blower. E nitro. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Se liga, galera. Se liga, rapaziada. Estamos aqui em Balneário Camboriú. O Dema vai dar partida no Opalão que está ali. E é isso aí, rapaziada. Se liga. Se inscreve no canal. Deixa o sininho ativado. Que nos ajuda bastante. Se embora. Aí, ó. Olha aí. Já quebrou muito o cara, velho. Meu Deus. Simbora, galera. Vamos fazer funcionar agora o Opaleiro aí. Se liga, galera. O monstro... O monstro com varia cuita. O monstro... O monstro... O monstro da arrancada, rapaziada. Tricampeão do Armagedon. Opala de Josemaro Dema. É isso aí, galera. Olha a loucura. Josemaro Dema. Não precisa mais. O Alibara está contigo para amanhã você trazer. Já saiu o fone ali. Obrigado, Vitor. Se liga aí no berro do monstro, galera. Coitado, Vitor. Vai de bike? O bagulho é louco. Eu tentei não tampar o ouvido. Vamos escutar assim, por mim. Iuuhu. Compad? É uma lágrima. Caramba, mano. Isso aí tem que derramar ali, né? A sede do bicho. Obrigado. Acabou o combustível aqui, ó. 40 litros de água para ser 4 turn-out. Guilherme! 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 Tchau, defenda. Tchau. Tchau, defenda. Aí, ó. 40 litros de álcool Cavalo que não bebe Não anda Mas não pode Os bernaldi foram fraquinhos Como é o nome disso aqui? Jesus Toda de fibra de carbono De Opala Carbo Isso aqui é tudo só passar de um Só um verniz Para os filmes, tá, galera? Ah, o segredinho Isso aqui é para fazer academia Se liga na academia do brabo Graças a Deus, né? O que é que tem? Toma um todo desse aqui numa puxada ou não? Ele consome de 17 a 20 litros uma passada Só que eu não entendo Quatro passadas Não, menos Aí coisa linda, rapaziada Aí, galera Metanol puro, não tem nitrometano ainda Tá puro, mas vai ter nitrometano Isso, pega mais um panoela Para garantir, né? Tem 16 bico e tem 720 Tem 16 bico e 720 bico na hora Aqui, eu dei dois bico e o terceiro aqui Vamos lá, vamos mostrar como é que é Olha só, galera, o processo aí Quem vai iluminar aqui? Aqui, ó Alguém ilumina aí para nós? Sobrou luz aí Sobrou luz aí Ó, as conexões Metal Royce, galera Tudo Metal Royce Aqui, ó Meia noite E nós fazendo cagada Na verdade, nós não estamos sendo cagada Nós estamos sendo o Dema Verdadeiramente o Dema em Balneário e Gamorú Agora, né? Porque passou na meia noite É o horário de trabalhar, né? É verdade Não tá errado Então, tu entendeu Então, tu entendeu Aqui entendeu, tá? Aqui entendi Aqui entendeu É isso mesmo Eu tô ligado, pô Alguém tem um joguinho de chave Allen? Tô te falando Jogo de chave Allen Qual tamanho? Ô, Pia, aqui é um wallet Não, é menor Um 3 É um 3 É um 3 Ó, traz o joguinho lá Já não calma fora as coisas aqui não Uma cubinha foda WD Aí, galera, agora vai bombar Fala, Carmo Ele é o WD Com o padre Compadre, pega lá O WD, tá aí Tá sem WD aqui, hein, pô Tá com o cabo, pô Tá com o cabo Onde eu tô gostando, pô Onde eu tô gostando, papai Dá pra pegar pra bolãozinho com os olhos Oh, oh, oh. Senta aí, mais. Tá indo na China com esse pano ali. Aí. Eu vi! Eu vi! Figa, galera! 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 E aí galera, Josemaru Dema rapaziada, eu estou sentando aqui em Balneário Camburu, se liga galera! Caramba rapaziada, o bicho é louco mano! Ele está doido galera! Caramba galera, se liga galera, que estupidez esse negócio mano, primeira vez que eu estou gravando Esse carro incrível galera, se liga, que loucura velho! Bom gente, vamos encerrar a live aqui, vamos lá, obrigado! É isso aí rapaziada, o Dema aí ó, representou demais, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Moreira e esse foi o rolê com o Dema aqui em Balneário Camburu, onde ele vai fazer a apresentação aqui do Fora das Pistas e mostrar um pouquinho do Opala Carbon, para quem não me conhece!